Oi, tudo bem com você? Hoje é quinta-feira, dia de ler os comentários dos bolsominions arrependidos. A gente já sabe, é uma tradição já aqui no canal, né? Porém, essa semana, excepcionalmente, o quadro vai ser transferido para amanhã, tá? Porque hoje tem muita coisa importante para a gente falar. Então, rir de bolsominion a gente pode rir qualquer dia. Inclusive, o nosso passatempo predileto, a gente pode rir amanhã, sábado, domingo, segunda, enfim. A gente pode passar a vida rindo dos bolsominions arrependidos. Mas, por uma questão de timing, vamos falar hoje do tsunami da educação ontem no Brasil inteiro. Porque ontem foi um dia histórico, né? Além do tsunami da educação, teve também a apuração de irregularidades nas transações de Flávio Bolsonaro. Suspeita aí de lavagem de dinheiro. Dia particularmente difícil para a família Bolsonaro ontem, hein? Antes de começar o vídeo, você já sabe, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente precisa repovoar esse canal novo aqui, tá? Então, a gente precisa muito da colaboração de vocês para isso. Roda a rinheta. Pois é, ontem foi um dia histórico de protestos pelo Brasil em defesa da educação. Não só nas capitais, mas de 200 cidades brasileiras tiveram gente nas ruas defendendo a educação. Só no Rio de Janeiro foram mais de 150 mil. 50 mil no Recife, 50 mil na minha, Salvador, meu país. Greve em São Paulo, mais de 90% das escolas aderiram. Ou seja, um dia histórico de luta pela educação. E aí, como é que o presidente da República reagiu a isso? Solta o vídeo aí, Davi. Como que você vê esses protestos? É natural, é natural. Agora, a maioria ali é militante. Não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8, mas não sabe. Perguntar a forma da água, não sabe. Não sabe nada. São os idiotas úteis e os universistas que estão sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Presidente! Então, a raivinha, você ouvir uma pessoa que nunca pisou numa universidade falar isso? Bolsonaro, tu já passou em vestibular de universidade federal? Algum dos teus filhos já passou em vestibular de universidade pública federal? Não, porque, na verdade, são os Fabinhos da vida, né? Que nem naquele filme Que Horas Ela Volta. Fabinho não passa na FAO. Quem passa na FAO é a Jéssica. Por que se diz que a universidade pública é antrode-esquerdista? Porque, de fato, os direitistas não conseguem passar no vestibular. A gente não pode fazer nada se vocês não conseguem passar no vestibular. Eles são todos formados pela Universidade Livre do Zap. Aí vem o cara que se elegeu, graças às fake news disseminadas aí pelos idiotas úteis que são seus eleitores, chamar quem luta pela educação de seu país de idiota útil. Idiotas úteis são os que marcharam lá do lado do pato de borracha, né? Dançaram, cirandaram em volta de um pato de borracha da Fiesp. Eles é que são massa de manobra. O que se viu ontem nas ruas foram cidadãos lutando para salvarem a educação de seu país. Está sendo desmontada por um governo caótico. Agora me diga, que tipo de presidente olha para um país inteiro protestando contra ele e chama o povo de idiota e imbecil? É uma pessoa que não tem a menor noção de como se comportar como presidente da república, sabe? Por mais que, sei lá, ele fosse incompetente, corrupto. Mas ele realmente não sabe se portar como presidente da república. Ele não faz ideia de como fazer isso. Ele nunca fez a menor ideia do que ele está fazendo. A gente está falando de um cara que foi em rede nacional assumir que fez uma negociata com um juiz que prendeu seu principal oponente político. É realmente muito amadorismo. Até na hora de ser escroto. A verdade é que Bolsonaro copia o discurso da própria esquerda, que a própria esquerda usa contra os bolsonaristas. Bolsonaro não tem capacidade intelectual e criatividade para criar os próprios discursos. Então ele vai copiando o que ele vai vendo e sair na mídia, né? Agora Bolsonaro tem a mania de ficar falando de fake news. Bolsonaro comenta agora, ah, vocês repetem uma mentira mil vezes até virar verdade. Isso é o conceito de fake news. E o conceito de fake news está completamente atrelado ao bolsonarismo e não às esquerdas. Na verdade, o Jair Bolsonaro não faz a menor ideia da magnitude do que aconteceu ontem no Brasil, do que aconteceu não, do que está acontecendo e vai continuar acontecendo, porque dia 30 tem outra manifestação e tenho fé que será maior. Ele não tem ideia do que é isso. Então ele só pegou aí um discurso pronto de quando dissemos, com razão, que os manifestantes lá do pato de borracha da Fiesp eram massa de manobra, Bolsonaro pegou esse discurso, aí embalou e jogou contra a esquerda, porque ele não consegue formular um discurso próprio. E aí, ao invés de tentar apaziguar a situação, o que é que ele faz? Ele ataca os estudantes. Perfeito, gênio. Inclusive, não só estudantes, é bom dizer isso aqui. Não eram só os estudantes que estavam nas ruas ontem. Ontem estava nas ruas o povo brasileiro. Estudantes, alunos, professores, pais, sociedade civil, enfim, o povo. E Bolsonaro atacou o povo. Ele só colocou mais fogo ainda no parquinho para ele mesmo se queimar. E aí, no mesmo dia que isso acontece, vem um site de extrema-direita, um antagonista, e faz um editorial contra o governo, cara. Imagina o climão na mesa de jantar da família Bolsonaro ontem. Porque ontem foi um dia atípico, hein? Também no mesmo dia o Ministério Público vai lá e apura que Flávio Bolsonaro lucrou quase 300% em transações imobiliárias. Suspeita de lavagem de dinheiro, claro. Porque quem lucra 300% em qualquer transação? Você não consegue fazer isso. Só se você for a Betina, né? Nem se você for a Betina você consegue isso. Aí o cara compra um apartamento por 140 mil, vende por 550 mil, e ele acha que ninguém vai desconfiar com sua lavagem de dinheiro. Imagina, isso aí é impecável. A verdade é que os caras querem fazer as tramóias, mas eles não sabem fazer as tramóias, sabe? Tem que ter talento também para fazer tramóias, viu, família Bolsonaro? Vocês não têm talento nem para isso. Vocês só tentam. A velha política, só que sim o velho talento para tramóias, né? Flavinho, inclusive, depois que a bomba estourou, postou no Twitter que ele estava sendo perseguido pela extrema imprensa. Sempre, sempre eles são vítimas de perseguição, coitados. O pai também declarou e especulou traição de Queiroz, né? O filho dele não tem culpa de nada. Flavinho está 100% perseguido. Chora aí de novo, abraçado na bandeira, viu, Flávio? Você vai ter muito que chorar abraçado nessa bandeira, meu filho. Vai faltar bandeira para você chorar agora, eu acho. Inclusive, ele foi lá se fazer de vítima no Twitter e ninguém comeu nada dessa história. Só retweet de Flávio Bolsonaro. Quando era o PT era verdade, agora com você é mentira. A verdade é que até os bolsominions já estão caindo na real. Isso faz tempo, viu? E a verdade é que cedo ou tarde esse governo vai cair. Espero que caia a partir desse engajamento em defesa da educação, desse engajamento do povo brasileiro em defesa da educação. Inclusive, eu estou muito orgulhosa do meu país nesse momento e eu acho que essas manifestações só provam que Lula e Dilma fizeram um belo trabalho investindo de verdade na educação nos anos de governo PT. E eu escrevi um texto sobre isso. Está aqui o link aqui embaixo. Leiam, deem essa moral também. E é isso por hoje, tá? Obrigada pela presença de sempre. Obrigada pelo apoio de vocês. E amanhã tem quadro Comentários Bolsominions Arrependidos. Não esquece de avisar para os amigos de voltar amanhã para ver, tá? Só essa semana, excepcionalmente. Semana que vem volta tudo ao normal. Quinta-feira é que é o dia do quadro, ok? Obrigada. Beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.